Acabou não entrando no boletim informativo diário da CBF e fica de fora dessa partida de amanhã do Grêmio contra o São José de Porto Alegre. O que acabou acontecendo aí, para a gente até explicar para o torcedor, porque a gente está recebendo muitas perguntas, o que acabou acontecendo nessa documentação do Martim Benítez? A documentação aqui no Brasil foi tudo certo, porque tinha que sair de São Paulo e ir para a Argentina e da Argentina voltar aqui para o Brasil para ser inscrito lá na CBF. E parou lá na Argentina, na Argentina que houve um probleminha lá de burocrático e que demorou e atrasou e não chegou a tempo de a gente mandar aqui para a CBF. Só isso, nada de nada demais, se a questão não deu hoje, amanhã talvez já esteja tudo ok. Mas o problema não foi aqui conosco, nós aqui passamos até as 18 horas, 18h30, nós estávamos aqui através do nosso diretor executivo CR e nosso advogado Henrique, trabalhando e ligando lá para a Argentina, cobrando deles, mas lá o argentino, sei lá, o problema só lá com eles, não conosco. Perfeito, é importante esse esclarecimento, realmente o torcedor está perguntando muito aqui sobre essa questão. Bom, final de semana o Benítez... Inclusive, Fabio, você tem uma ideia, a expectativa tão grande nossa é que o Benítez está aqui conosco concentrado. Nós estávamos preparando ele para o jogo, só que infelizmente agora mesmo, depois da janta, ainda falei com o Marcinho e falei com o Benítez também, e não chegou no beat, não conseguiu estar no beat. Salve, salve, Pacholada, que é o passarinho que está falando. E seguinte, gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola, valeu? É o Grêmio e não adianta. Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa. Vamos lá, vamos lá.